Começando mais um Rango do Alê e novamente a gente vai preparar uma entradinha, né Jô? Estamos no cardápio de entradinhas, né? Então hoje a gente vai preparar talvez a mais tradicional de todas, a bruschetta. Italianíssima da região da Lase, bruschetta, um prato milenar, né? Dizem que surgiu na região de Lásio, né? Na região de Lásio e antes de Cristo, né? E tem uma história muito legal que os italianos, adoradores do pão, né? Eles queriam utilizar as sobras do pão e aí eles criaram a torrada, né? E a bruschetta se tornou assim um grande prato, assim, sempre bem aceita em todos os lugares. Existe um monte de tipo de bruschetta que você pode estar preparando. Na realidade a bruschetta nada mais é do que um pão, certo? Pode ser o pão italiano, qualquer tipo de pão, certo? E você faz uma decoração por cima dela e leva ela ao forno. Nada mais que isso. O que vai mudar são os recheios que você vai utilizar. Aí você vai ter uma variedade incrível, vai dar sua criatividade. Então você já sabe que eu adoro esse prato, né? Eu gosto mesmo. É uma entradinha super tradicional. E vale a pena você fazer em casa, que é muito bom, é muito saboroso, né? E como sempre digo, se a entradinha é boa, o restante da festa vai ser melhor ainda, certo? Então é isso. O que eu trouxe aqui pra gente montar a nossa bruschetta de hoje? Trouxe algumas torradas, tá gente? Podia ser um pão normal pra depois você fazer a torrada, mas eu trouxe já uma torradinha bem bacana aqui com orégano, já deixei ela pronta já, tá? Então ela tá bem, bem legal. O que a gente vai colocar? Eu trouxe aqui, ó. Tem cebola roxa, tem o tomate, pimentão vermelho, beterraba, azeitona preta, palmito, pimentão amarelo e a mussarela, certo? Esses vão ser os ingredientes que eu quero rechear a minha bruschetta, beleza? Vamos lá. Pra rechear as brusquetas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com a beterraba, certo? Vou colocar um pouquinho de beterraba por cima. Qual que é a ideia, gente? É você fazer um prato que tenha cor, que seja colorido, saboroso. A beterraba, ela tá crua. Se você quiser colocar ela cozida, também pode. Mas a crua, acho que vai ser mais legal porque como ela vai pro forno, ela vai dar uma esquentada, vai mudar de tom. Se você usar ela já cozida, ela vai dar uma amolecidão ainda mais, entendeu? Então, aconselho, tá? Fica a seu critério, mas eu aconselho a utilizar assim, ó. Colocamos aqui nossa beterraba, certo? Agora a gente vai colocar os outros ingredientes, sempre com cuidado, tá? O legal da entradinha é que você vai perceber que ela é sempre delicada. Você sempre tem que ter um jeito, sabe? Pra você preparar ela, deixar ela direitinho, assim, bem bacana. Tem que ter um capricho, tem que ter uma... É o que a gente sempre fala, né, gente? Não adianta ser bruto em algumas coisas. Aqui você tem que ter calma, tem que ter paciência, tá? Principalmente porque quando você vai fazer uma entradinha pra uma festa, pra alguma coisa, você geralmente tem uma quantidade bem grande, né? Então, se você não manter a calma, a cabeça fresca, vai dar problema. Então, esse é um daqueles pratos. Olha que legal. Então, agora a gente vai colocar azeitona preta, certo? E aí você vai vendo no seu cardápio aí, no dia a dia, o que você quer. Você pode colocar, tá bom? É um prato democrático. A entradinha democrática. Certo? Gente, já podia até finalizar como ficou bonito, né? Mas vamos dar umas incrementadinhas a mais. E vamos ver até onde a gente consegue ir. Palmito. Isso é novidade, viu, gente? Muita gente não coloca palmito, não. Isso aqui é novidade. Palmitos fatiados, já picadinhos, né? Você percebe que tem vários sabores em um pedacinho de torrada. Isso que é incrível. São vários sabores em um pedacinho de torrada. Ou seja... É uma explosão, né? Certo? Então, beleza. Tomate. Tomate, vou colocar um pedacinho em cada um. Pedacinhos generosos de tomate. Se você quiser picar, também não tem problema, tá bom? Certo? Maravilha. Então, agora, pedaços de cebola roxa. Deixa ela assim, meia lua. Tá ficando bonito, hein? Certo? Agora, a parte principal da história, né? Porque assim, cebola, você já pode esquentar e servir desse jeito, tá? Mas é aconselhável, como bolo italiano, colocar uma mussarela, né, gente? Pra dar uma derretidinha. Pode ser a mussarela ralada, né? O queijo ralado. Ou pode ser... Que eu sempre gosto, eu gosto de queijo ralado, mas eu sempre gosto de utilizar... As fatias, eu acho que fica mais... Sei lá, acho que vem mais. Então, eu vou colocar lá por cima, pra ela derreter e fazer parte de toda essa delícia. Gente, pode fazer na sua casa, que vocês vão gostar. Vocês vão surpreender seus convidados. Você vai surpreender seu convidado. Pode ter certeza disso. É sucesso garantido. Maravilha. Tudo aqui na bandejinha. Agora vou dar uma regadinha aqui com um pouquinho de azeite. Não vou colocar sal, tá, gente? Não vou colocar sal. A minha torradinha já tá salgadinha, já tá temperadinha. Então, não há necessidade. Rapidinho pro forno. Coisa rápida. Jogo rápido. Bom, agora chegou a hora de retirar do forno, né? Com muito cuidado, tá, gente? Sempre muito quente, né? É coisa rápida de 5 minutos, tá bom? Só pode derreter o queijo mesmo. E dar uma crocância nos nossos ingredientes. Certo? Uau! É demais isso aqui, hein? Então é o seguinte. Se você quiser fritar, cozinhar tudo, sabe? Colocar no fogo, dar uma mexida breve, hein? Também pode, tá? A gente não, a gente quer fazer de uma forma um pouco mais diferente, né? Algumas coisas um pouco diferentes. Mas se você quiser refogar, não tem problema, tá bom? Pode fazer também, fica a seu critério. Como eu disse, é um prato democrático. Bom, escolher uma aqui pra gente fazer a decoração e colocar no nosso pratinho. Vai ser esse aqui, ó. Coloca. Duas, né, gente? Duas, por que não? Olha só. A gente faz uma decoraçãozinha com pimentão. E cebolinha. Vocês perceberam que em uma fatia de pão bem pequenininha, quantos ingredientes a gente colocou? Essa é a brusqueta. Esse é o estilo brusqueta. É uma fatia de pão com várias coisas. Que é uma delícia. Bonito, né? Veja a hora de degustar uma dessa. Brusqueta! O nosso prato de hoje do Rango do Ale. O nosso prato de hoje do Rango do Alemão do Alemã 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 do Alemã